O CRUIS, a UNAMI, ela vem para, na realidade, unir pessoas, unir as entidades. Quando falam em associação, é união de pessoas. O objetivo dessa união de pessoas, nem só das pessoas, mas também unir as ideias e os avanços que vão ser feitos daqui por diante. São quantos associados atualmente? As associadas são 22. A princípio são 22, mas o objetivo nosso é atingir a todas, de conhecimento nosso, que são 40 entidades do município de UNAMI. Na sua opinião, a criação da UNAMI realmente foi um sucesso? Sucesso. Só não houve, assim, a expectativa foi um pouco do que a gente não esperava de ter convidado uma quantidade de entidades, compareceu só a metade das entidades, mas foi suficiente para criar o Conselho Municipal de Entidades. Então agora, rumo a 2010, aliás, já em 2010, a associação, então, já tem planos para que possa se fortalecer mais e buscar a credibilidade dos seus associados. Quem sabe esses que não vieram, agora podem procurar a instituição. Exatamente, porque muitas vezes antes as associações eram formadas por padrinhos políticos e a gente acabou, está acabando de conscientizar essas pessoas que criaram entidades, que dizem que são representantes de entidades nas comunidades, mostram para eles que essas entidades têm que ser feitas com seriedade, têm que criar uma projeção do que vai ser feito dentro de uma entidade. Não é só criar uma associação, colocar uma pasta debaixo do braço e ficar mendigando em porta de prefeitura, em porta de câmara de vereadores, dizendo que são representantes de uma entidade. A entidade tem que ser levada a sério, visando todos os interesses de uma política comunitária.